Olá, 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 maltinha, como é que vocês estão? Acabei de gravar os lucros da semana, cheguei agora à casa, portanto, boa segunda-feira. Eu hoje não gravei nada, gerbos. Eu tive o dia todo no restaurante, então a pessoa nem apeteceu gravar, sabem? Cheguei à casa há pouco, já é um bocadinho tarde, portanto vou agora tomar banho, despachar-me, chilar um bocadinho, ai calma filho, isto é o simbita. Foi mesmo daqueles dias que não me apetecia gravar, que não me apetecia sequer sair de casa, que não me apetecia fazer nada. Estão a ver aquelas segunda-feiras chatas que não me apetece fazer nada? Estão a ver, não é? Segunda-feira ou outro dia qualquer, tipo aqueles dias que não nos apetece mesmo pensar em nada. Que se eu pudesse ir para o Algarve, ir para a casa da minha avó e tirava assim uma semaninha só para mim, tipo mesmo para relaxar com o João, com os meus doggies, tipo relaxar, ler livros, passar férias, sabem? Bem, portanto esta foi a minha segunda-feira, espero muito que tenham gostado, não foi nada emocionante, aliás por isso é que eu não mostrei nada, agora vou tomar banho, vou vestir uma pijaminha lindo e pronto, maldito, quando chegar a noite fico sempre mais bem disposta porque é véspera de folga, portanto vamos lá passar então aos próximos clipes. Olá girls, como é que vocês estão? Boa terça-feira, não acordei assim tão animada quanto pareço com esta energia bem disposta, o João sabe disso. Mas pronto, vamos fingir que sim, não é? Aqui estou a maquilhar-me, já são quase 4 horas, estive basicamente a almoçar, a editar, e pronto, a editar também obviamente que eu acordei cedo para editar, cedo, acordei às 10 horas, porque hoje é dia de folga e I don't care. Portanto, o que eu tenho para fazer hoje, literalmente é, tenho que comprar almofadas para colocarmos aqui nestas capas, tenho que ir ao supermercado comprar coisinhas aqui para casa e aproveito e gravo para fazer um vídeo para vocês que vou gravar também agora, antes de ir ao supermercado vou gravar já um vídeo, 1 ou 2, não sei bem, acho que é um, depois logo saber, e portanto, como tenho coisinhas para fazer, a pessoa aproveita. Vou já gravar o vídeo para amanhã, porque, aliás, eu tenho 2 vídeos para gravar porque eu era para ir a Lisboa, mas não vou, malta. A sério, eu para ir para Lisboa tenho que acordar de praia às 11, 10 horas, não posso ter vídeo para editar de manhã, senão não consigo fazer nada e eu gosto de ter as coisas bem feitas, bem preparadas, tipo, não gosto de estar em stress, porque já basta a vida, que é um stress. E então na minha folga eu tenho andado bem, é chill, porque tenho andado tão mole, vocês não estão bem a ver, tenho andado bem mole. E então não me tenho apetecido fazer literalmente nada, nem tenho apetecido gravar, vejam só, tipo, eu, eu, Ana Rita, sem vontade de gravar. Portanto, agora vou colocar aqui o meu rímel, vou-me despachar muito rapidamente e preparar o vídeo para vocês porque a pessoa hoje vai que vai, portanto, já comunico, já falo convosco quando estiver ready. Coloquei aqui um batonzito só mesmo para disfarçar-me da pessoa. Vou de branco para se ver o meu bronze, que não é bronze, mas pronto, vou colocar uma camisa rosa. Estou com as minhas mamfit, mas este outfit fica para os looks da semana, que vão ver a próxima segunda-feira. E pronto, é isto, vou agora despachar-me muito rapidinho, vou passar a camisa a ferro, que está amarrotada. Vou gravar já, vou levar-vos ao supermercado, tem que ir à moda alfa, querem ver se vou comprar um pajama para mim, pois vão. E pronto, é isto, e vou comprar também as almofadas para colocar as almofadas hoje da Shein. Não sei se vou conseguir, mas pronto, acho que vou comprar hoje já para despachar isso. E pronto, é isto. Estou a usar o meu top novo da Shein, que vai ser um haul que vai ser para a semana. O único senão é que são boés, é boé curto. Ou que é que tipo, imagina, como estou com as calças de cintura subida, não se nota, mas ele é boé curto, malta. Se não tivesse calças de cintura subida, provavelmente não ficaria nada bem, mas ele é boé bonito, tem boé qualidade. Isto, quando eu for de férias, levar estes topzinhos fica maravilhoso. Ele é assim, não é muito transparente, não é transparente, literalmente, é mesmo bonito. Estou boé in love com este top e tu. E pronto, isto para o verão fica um espetáculo, não é? Bem, vamos despachar e já falo, já comunico, já vos informo das coisinhas que vou fazer. Hello, hello, hello girls. Aqui estamos novamente no carro. Está imenso calor, mas está imenso vento. Vocês estão a perceber, tipo, está um bafo aqui dentro deste carro que eu nem sei que vos diga. Agora vou ao supermercado comprar umas coisinhas para casa, que também tenho que fazer. E depois vou à Modalpha e quero ir aos chineses comprar umas almofadas. Tipo, literalmente vai ser esta a minha saída de casa. Também queria gravar com o drone porque hoje está um dia maravilhoso, mas não me apetece, sabem? Tipo, está bem vento. Eu tenho que ser com medo de contar vento. Ainda com o drone, o que eu comprei é o Air 2. Acho que é isso que se chama, não sei bem. Enfim. E tem uma estabilidade superior ao que era o Mini. E então, portanto, também me ajuda muito a sentir-me mais confortável quando meto no ar. Ainda assim, eu não quero correr riscos. Não quero ficar sem drone. Portanto, eu não vou colocá-lo no ar porque está muito vento hoje. Mas olhem, digo-vos já que se eu fosse aquela pessoa de praia pura, estão a ver? Aquelas pessoas tipo, vá à praia, faça chuva, faça sol. Eu hoje ia à praia porque está vento, mas está imenso calor. Mas sim, na minha zona está muito vento, está desagradável. Eu acho que quem foi para a praia deve estar a comer areia, de certeza absoluta. Mas pronto, eu acredito que sim. Eu tenho baixados da faculdade, das férias. Não é da faculdade, é das férias que eu tinha na faculdade. Tipo, eu nesta altura estava no Algarve. Eu ia para o Algarve, uma semaninha, a brincar. Tipo, e em setembro? Já não tenho férias em setembro porque tenho que trabalhar, percebem? É a vida do adulto. Enfim, era só esta novidade que tinha para vos dar. Não é novidade nenhuma, estou a chegar ao supermercado e já comunico. Malta, cheguei agora à casa. Vou mostrar-vos o que estive a comprar do supermercado. Mas primeiro vou mostrar-vos o que comprei para casa. Vou comprar aos chineses estas almofadas. Estas almofadas por 3€, comprei 4 destas para meter na sala. Já vou mostrar-vos tipo o processo todo porque eu vou mudar as almofadas e as mantinhas. Também comprei lá nos chineses esta manta para meter no sofá. Vou meter aquelas mantas dos sofás a lavar, então meto estas. Comprei duas. É mesmo só para proteger o sofá porque nós, como temos cães, temos de ter um cuidado extra, sabem? Então eu não gosto de não ter manta. Prefito ter manta e isso importa de alguma coisa. E pronto, comprei aqui 4 almofadinhas estas. Cada uma foi 3€. Não achei caro. Pronto, é o tamanho normal das almofadas. Porque vou mudar estas. Eu comprei novas na China. Já posso mostrar-vos porque já fiz o vídeo. Vai sair hoje no YouTube. Ou seja, quando sair este vídeo já saiu no YouTube. Estas aqui eu meti a lavar. Estão a ver? Também mandei o AliExpress. E na altura elas brilhavam boé. Só que eu meti a lavar perderam a cor. E vou, então, tirar almofadas novas. Mantas novas. Metei tudo a lavar. Agora vou mostrar-vos então o que eu comprei para casa. Na verdade não comprei nada de especial. Porque eu só fui mesmo ao supermercado comprar o básico dos básicos. Porque hoje é aquele dia que eu não fui ao supermercado comprar, digamos, muita coisa. Sabem? Foi só comprar o que achava... Pronto, foi só comprar mesmo o que faltava. Coisas mínimas. Aquelas comprinhas que nós fazemos todas as semanas. Tipo, para mim é sempre desculpa ir para o supermercado porque eu adoro ir ao supermercado. Isto pode parecer ridículo. Digam-me nos comentários se vocês dão desculpas a vocês mesmos para ir ao supermercado. Porque eu sou dessas pessoas. É por mim passar a vida no supermercado. Não sei porquê, malta. Talvez porque não tenho shopping aqui e tenho que arranjar. Que é tipo o supermercado ao shopping. Derrita sendo rita, não é? Digam-me desse lado se sou a única e elas também são como eu. Portanto, vou começar pelo meu produtito de casa de banho que já acabou. Portanto, comprei novamente. Este é o favorito. Este é o meu favorito. E como vocês viram, já sei um dos meus favoritos dos produtos de supermercado. Porque eu fui ao supermercado hoje para também gravar os favoritos de supermercado para vocês. Porque eu decidi que... Como é um vídeo que vocês gostam de ver de supermercado, eu então vou dar-vos os meus favoritos. Porque são coisas que eu gosto e que compro sempre cada vez que vou ao supermercado. Compre sempre, sempre, sempre. Achei que seria um vídeo giro mostrar-vos aquilo que eu realmente compro. Portanto, comprei fiembro de perro. Portanto, a pessoa é dessas. Comprei de perro porque este estava em promoção. Portanto, a pessoa comprou. Comprei o meu café que também estava e está nos meus favoritos. Estava em promoção. Uma pessoa trouxe logo dois. Este gelado também. Eu adoro comprar este gelado caramel salgado tipo vida. Adoro, adoro, adoro. E comprei. Vou por agora no congelador num instantinho. Outra das coisas favoritas. Comprar assim tipo umas conchinhas, uma farinheira. Este também é o meu favorito. Também adoro. Eu compro sempre tipo quando nós queremos petiscar. Esta farinheira é bem boa. Eu por acaso não sei quanto é que é. É bolinhas de... Desculpa. É bolinhas de alheira, não é? Bolinhas de farinheira. Portanto, quem gosta da alheira desses enchidos vai adorar isto porque isto é tipo vida. E portanto, quando nós comemos assim... Hoje por acaso vamos jantar assim petiscos. E quando queremos comer petiscos eu compro sempre isto. Porque isto aqui é aquele imprescindível dos petiscos. É delicioso. Portanto, experimentem em casa que vocês vão gostar boi. Comprei aqui também toalhitas para limpar os óculos. Tipo, do computador. Porque sempre o meu computador está a precisar de ser limpo. Isto aqui tem várias. E nós abrimos tipo... Olha aliás, tem até de duas. Vejam só. Isto tem boi. Isto tem imenso. Isto tem tipo 54. Fantástico. Vai durar uma vida. Comprei o meu queijo. Este também é o meu queijo favorito da vida. Este flamingo. Eu adoro. Ele é assim redondo. Eu adoro. Tipo, é super barato e bom. Eu adoro mesmo. Acho que comprei quatro. Oi. Quatro bandidas do pomarco. Comprei mais do mesmo. Quem vê este vídeo já sabe que o João come sempre bolicaos. Portanto, eu compro sempre bolicaos. Comprei os azuis porque estava em promoção. Portanto, quando está em promoção, a pessoa compra o azulito. Quando está o vermelho em promoção, isto é igual malta. Tipo, é bolicao. Na verdade, eu até prefiro os azuis aos vermelhos porque acho que os vermelhos são muito enjoativos. Enquanto o azul ainda se come. É muito enjoativo. Sabem? Atenção que eu era daquelas que meus avós são agricultores e nós íamos sempre para a fazenda com eles à tarde para brincarmos e assim. E então, quando éramos mais pequenas, eu e minha prima, eu lembro bem da minha avó comprar-nos tipo bolicaos para nós lá onde está a fazenda. E leite com chocolate, malta mimosa. Tipo, aquele leite mesmo chocolatado que eu hoje era impensável comer tipo bolicao com leite com chocolate. Mas eu na altura adorava aquilo. Se não estou a perceber. Minha avó comprava sempre isso e o chip e cabo também comprava. Então, tipo, isso faz-me bem lembrar a minha adolescência. Eu não era adolescente. Era mesmo criança. Tínhamos para aí o quê? Seis, cinco, sete anos. Tipo, a minha avó comprava sempre isso. Tínhamos sempre à fazenda com ela. Pronto, com ela, não com os meus avós. E ela comprava sempre altos de lanche. Que era tipo chocolate com chocolate. Tipo, a sua soja dava uma volta à barriga que era uma coisa maluca. Mas pronto. Comprei as minhas toalhitas. Só comprei estas. Na verdade, tenho toalhitas cá em casa. Só como quer fazer o vídeo. E eu queria as outras toalhitas deles. Que são estas. Que são as minhas favoritas. Que eu compro sempre quando vou ao Pinho Doce. Mas não havia. Comprei esta de 24 e pronto. Olha. Foi o que foi. Comprei pão. Bimbo. Pronto. Pão bimbo também não pode faltar nesta casa. Para se não houver pão. Das cenas que eu sinto que é falta é comer pão de manhã. E se eu não tiver o meu pãozinho normal, tenho que comer este. Eu não gosto muito de pão bimbo. Na realidade, gosto de pão. Tipo pão. Pão de pessoa. Estão a ver? Mas às vezes não há o pão normal. Então tipo. Ou está duro. Então tenho que ser pão bimbo para substituir o pão normal. E fazer uma torradita que fica sempre top xuxa. Comprei então os chumes favoritos do João. Que são estes de laranja. Comprei dois pacotes para ele ter sempre a tomar um pequeno almoço. Porque não pode falhar. Não é? Comprei o pão da avó. Que é o favorito de todos os tempos. Eu adoro pão da avó. Pão da avó é vida. Te juro. Mas eu acho que este pão da avó estava demasiado passado. E que amanhã vai estar duro. E vai me partir um dente. O pão está bem duro. Comprei os meus chumes favoritos. Que também são estes. Então comprei também. Que são os maçãs. Que eu adoro bem nesta altura. Fico amanhã. Eu já não gosto tanto de beber café. Porque gosto de bebidas frescas. Isto aqui. Eu gosto de beber em pacotinho. Podia muito bem ter comprado em pacote. Em pacote grande. Estão a ver? Mas eu prefiro assim. Não sei porquê. Não sei. Só eu. Comprei umas gominhas ácidas. De preferência. Porque eu gosto de boé. Prefiro as doces. Porque há dias que pronto. Eu sou uma pessoa mais ácida. Sou uma pessoa mais fria. Prefiro coisas ácidas. LOL. Comprei aqui este para testar. Porque eu tive a cheiro ali. Ele cheirava super bem. E então como quer me dar o cheirinho. Porque já estou habituada ao cheirinho que tem ali. Vou mudar para este. Porque já estou habituada àquele cheiro que está ali. Então entramos a casa. Parece que não tem cheiro nenhum. Então eu quero um cheiro novo. Para dar cheiro a esta casa. Comprei este. Estava em promoção. Mas mesmo assim acho que foi 3€. Ou 4€. Tipo uma coisa assim. Comprei azeitonas. Porque como o jantar hoje é petiscos. Eu gosto sempre de ter a minha azeitoninha. Porque eu adoro estas. Minhas favoritas são as pretas malta. Eu amo azeitonas pretas. Tipo eu como aquilo. Com uma satisfação. Do graças. E também comprei aqui este queijo. Que é curado. Que é do pinho doce. Que também é ótimo. Que tem esse pimentão. E é tipo fancy. E pronto. Estas foram minhas comprinhas. Nunca comprei sem nada especial. Eu sei. Nem foram muito grandes. Agora vou colocar as almofadas todas novas. Vou meter as mantas a lavar todas da sala. Vou meter as mantas novas no sofá. Vou pôr já as forras que eu comprei na Shein. Vou já pôr então nas almofadas novas. Para ter tudo assim. Bonitinho. Lindinho. E pronto. Malta isto. Vou agora então despachar-me para preparar a sala. Para depois ir gravar para vocês. Lá vocês não estão a perceber. Acabei de colocar aquela coisinha. Eu comprei este arrumador de cabos na Shein. E olhem lá. Fica bué fancy. Eu gostei bué. Estou a sentir. Meti então aqui na minha máquina de fazer soma laranja. E meti também na air fryer aqui atrás. Só que o único problema é que eu não consigo colocar. Porque o fio é muito grosso. Não consigo colocar aqui. Mas estão a ver. Fica muito mais organizado. Não fica nada feio. Fica bonito. E está assim aqui arranjadinho. Estão a ver. Muito mais carinho do que estar os fios tipo aqui a correr. Isto é um dos produtos que eu comprei na Shein para casa. Para quem não viu. Vá ver se faz favor. Também comprei este. Estas bases para copos. Para nós bebemos o nosso chá. Os nossos chumes. E levamos para a sala. E não ficar a mesinha marcada. Que eu achei tipo. É das piores coisas que me podem fazer. É deixar a sala marcada. A mesa da sala marcada. Mas pronto. E então. Acabei por fazer assim. Desta forma. O que é que eu tenho mais para vos mostrar? Pronto. Vou mostrar-vos também aqui a capa das almofadas. Vou agora então arrumar. E pôr. Ah. Mas também vou já mostrar então. Como é que fica aqui. Colocado na airfryer. O papel vegetal. Que eu também comprei o papel vegetal. E não vos mostrei em. Pronto. Tem vídeo. Que não consegui. Não é? É sempre um drama para gravar vídeos. Tenho sempre o tempo contado. Mas vou mostrar-vos então. Como é que nós colocamos aqui o papel vegetal. E fazemos. Oi. E fazemos então a nossa comida. Vou colocar agora para vocês verem como é que fica. Mas basicamente isto fica assim. Depois o óleo. Em vez de cair diretamente na máquina. Aqui no suporte. Cai no papel vegetal. E depois. Só depois então. É que cai para. A máquina. Mas pronto. Vou então. Era só para vos mostrar como é que isto ficou. Mais ou menos. Porque eu pego bem contente as minhas compras. Vocês estão a perceber. Eu também comprei uma escova para lavar os ténis. Quando eu experimentar também. Os digo tudo. E mostro tudo. E vocês vão ficar a par de tudo. Vou mostrando tudo ao longo dos vlogs semanais. Ok. Agora vou então arrumar as coisinhas na sala. E preparar a sala para vos mostrar também. Vou agora abrir convosco. Nem abri lá no chinês. Porque estava fechado o saco. E eu sei perfeitamente que eu precisava desta manta. Para meter as outras a lavar e para usar tudo de novo. Mas eu gosto muito dela. Eu acho muito gira. Ela parece mais áspera do que a minha. A minha parece mais fofinha. Mas pronto. A minha vai para lavar e depois troco. Vou trocando. E assim tenho sempre duas mantas. E pronto. Eu acho muito gira. E ela é mesmo fofa. Tem assim estas coisinhas aqui no final. Vocês não conseguem perceber. Mas ela tem assim fios brilhantes. Ok. Não dá para perceber. Mas pronto. Vou colocar no sofá e mostrar-vos como é que fica. E pronto. Literalmente fica assim. Está assim meio que amarrotadinho. Já vou passar a ferro. Mas pronto. Basicamente acho que está para ver como é que fica. Deixei estas bordas para fora. Porque gosto que... Parece que é a mesma coisa. Que é da mesma cor que o sofá. Entra ali ao máximo para ficar mais discreto. Por cinco euritos. Fica muito contente. E ele é do tamanho. Um metro e trinta por um metro e setenta. E pronto. É mesmo só para proteger mais esta parte aqui do sofá. Nós estamos aqui sempre em cima. E assim eu gosto sempre de ter alguma coisa. Para proteger o sofá de certo modo. Porque pronto. Pronto. Estão a ver. Ficou assim. Ficou mesmo giro. O único problema é que... Malta. Eu comprei almofadas pequenas. Eu não sabia que isto era 50 e 50. Então comprei 40 e 40 a pensar que isto era pequenino. Afinal está aqui ainda um bocado de espaço. Mas pronto. Isto vai disfarçando. Estão a ver. Mas tenho que comprar 50 e 50. Mas por agora fica isto. Porque eu acabei de comprar as almofadas dentro. Mas depois comprei outra froninha. Para as almofadas dentro. E comprei então a correta para esta. Mas pronto. Basicamente fica assim. Fica nice. Não tem muito a ver a cor. Pensava que a cor tinha mais a ver. Mas olhem. Para agora. Na realidade vai buscar este tom. Só que na máquina não parece. Esta manta vai buscar tipo este tom que está aqui. Porque é mais dourado. Sabem. Mas na máquina não parece. Ainda assim eu vou lavar estas mantinhas que está aqui já na lá cheirar. Vou lavar estas mantas. Que tem mais a ver com o tom das almofadas. Mas pronto. Por agora é o que temos. E agora vou gravar então os favoritos de permacado. Vou para a cozinha. Porque na cozinha está uma luz fantástica. E não está tanto calor como está aqui. Porque está boé calor aqui na sala. Minha sala parece uma sauna durante o dia. Juro-vos. Amanhã é um frio de rachar. É um calor insuportável. Porque estica sempre sauna. A sério. Bate boé o sol aqui à tarde. Quem dera que fosse amanhã. Porque eu gosto de ter aquela... Eu quero ter uma casa que o sol bata de manhã. Juro-vos. Adoro. É uma energia incrível. Imaginem. Uma parte bata de manhã e outra parte bata à noite. Tipo. Eu adoro ter casas com luz. Eu adoro casas com imensa luz. Logo pelo dia. Pela manhã. Para começarmos bem dispostas. Mesmo que acordemos mal dispostas. Vamos ficar bem dispostas. Porque o sol está a entrar dentro de casa. Está bem aí. Acabei agora de gravar. São para aí sete horas. Vou ler o meu livro. Um bocadinho. Já coloquei calções. Ok. Vamos ignorar que estou de barriguilha aberta. Mas tipo. Estamos em casa. Não quero-se. Não quero saber. Só que é tipo estar à vontade e não me preocupar que tenho a barriguilha aberta. Porque ninguém está em casa. Tipo. E os vizinhos também não vão ver porque eu vou estar sentada. Percebem. Vou beber a minha bandida do pomar. Partindo no ventilador para beber agora. E pronto. Malta. Vou desfilar só um bocadinho. Até eles vão chegar para depois fazer o jantar. E claro. Vou buscar os meus fones. Porque. Quem é como eu. E gosta sempre de ouvir assim. A sua musiquinha. Eu sou aquela pessoa que eu passava a vida a ouvir música. Ia para a faculdade. A ouvir música. Ia para casa. A ouvir música no autocarro. Enfim. Eu ouvia sempre música. E isso faz-me boa falta. Falta sempre boa a necessidade de ouvir música. Desde que os meus cunhados deram-me estes fones. Por bluetooth. Tem sido tipo uma sep. Ainda que eu seja boa desastrada. Isto passa a vida a cair. Desculpa cunhada. É bem da mal dizer isto. Eu sou boa desastrada. Eu não tenho jeito para estas coisas. Por isso é que eu não queria uns fones destes. Eles passam a vida a cair. Juro. Eles corregam-me dos ouvidos. Eles corregam-me das mãos. Vocês não estão a perceber? É boa a mão. Fogo. Eu sou boa desastrada. Vocês não estão a perceber? Eu sou mesmo boa desastrada. É sério. Ninguém tem noção de quantas estradas eu sou. Vou desfilar um poquito. E já hablamos. Depois de nos acharmos. Mas não eu tenho. Que eu estou te tentando. Eu dou-mei. Tô-mei. 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 E já me lembrou. Tô-mei. É tonto. Eu sei que eu tenho lido. Eu estou te country. Olá, olá, girls, como é que vocês estão? Aqui estou eu para mais um dia. O meu pai, hoje deu-me dia de folga, portanto, estou mais contentesita. Agora vou com a minha mãe, porque a minha mãe vai montar a nossa jarra com flores. Então vou comprar flores com a minha mãe. Ela vai montar, tipo, eu tenho uma jarra já há imenso tempo em casa, que a minha avó me ofereceu, mas que eu nunca fui comprar flores. Também não tenho assim muito jeito para fazer, tipo, o ramo de flores, está a ver? Vou agora com ela escolher as flores. Quer dizer, é lá que vais escolher, na realidade. Eu só vou com ela para fazer companhia, porque pronto, para não estar em casa, depois vou gravar. Tenho que gravar um vídeo para hoje e literalmente é isto que eu vou fazer. E pronto, malatinha, estive agora a almoçar com o João, comimos uma sopinha, top xuxa, e agora vou então comprar as flores. Já vos mostro o que é que nós vamos comprar. Malta, cheguei a pouco a casa e também não vos mostrei o meu ramo. A jarra com as flores, vou mostrar-vos agora a jarra com as flores que a minha mãe fez para nós, que a minha mãe nos ofereceu. E também agora, também eu não vos disse nada, mas eu fui beber café com o João, fomos desfilar um pouquinho, quando ele saiu do trabalho. E estamos à espera dos meus cunhados e dos meus sobrinhos porque vêm cá jantar-os a casa e, portanto, estamos à espera deles. Fui me comendo à pizza. Quem é que aí é Tim? Quando não trabalha, tipo, folga, é folga, malta. Tipo, é eu, não é? Tipo, só eu. Temos aqui uma nala chata, uma nalita, e literalmente estive a estar toda a gravar vídeos, fui com a minha mãe só a comprar flores, fui a gravar vídeos e depois fui com o João. Temos aqui um simba agora. Depois fui com o João rapidamente, bem-cófse, assim ver o sunset e pronto, é isto é a minha vida. Agora vou então mostrar-vos as flores e depois vou buscar a pizza e vamos jantar, todos juntos cá em casa. Mas também precisamos, e é isto, esta é a minha vidinha, esta está a ser a minha quinta-feira, não, esta está a ser a minha quarta-feira linda. Como podem ver, a minha mãe fez aqui um arranjo maravilhoso para preencher esta mesa, porque esta era a mesa, é a nossa mesa de entrada, quando vocês entram é logo o primeiro impacto que tem esta mesa e então ela decidiu construir aqui algo diferente, porque a minha mãe é toda das decorações e gosta muito de decorar e por acaso tem muito, muito bom gosto e pronto, malta, este foi o resultado, ela deixou mesmo aqui isto caído, que era o objetivo, era deixar assim algo diferente e assim espampanante, estão a ver, extravagante, digamos assim. Pronto, este foi o resultado, ela colocou assim várias e pronto, eu gostei muito. Vamos perguntar aqui ao inquilino da casa também se gostou. Gostei muito. Gostaste? Muito. Pronto, a tua sogra vai adorar saber que tu gostaste. Obrigado, sogra. E pronto, como já vos tinha mostrado, temos aqui as almofadinhas, já está aqui tudo aqui esponjado, como sempre, malta. E agora estamos aqui à espera que o tempo passe, porque são oito e meia, tenho que agora ir buscar as pizzas, porque marquei para as oito e meia e estamos aqui à espera deles. Mas se calhar vamos já colocar aqui a mesa, que devemos comer aqui neste lado e pronto, é isto. Vou arrumar aqui a minha ring light, que está aqui porque eu estive a gravar agora e tenho que arrumá-la, obviamente, não é? Ela vai ficar aqui à espera que as pessoas cheguem. Não é que, pronto, eu não me esquecesse, que era mais provável de acontecer eu me esquecer. Mas pronto, é isto, já falamos. Olá, amorzinho, diz olá, minha sobrinha Carminho, já vai para o primeiro ano, oh meu Deus, está muito crescida. Salvador, anda, onde é que há a madrinha? Anda, diz olá. Olá, olá, ela é tão querido, estás bom, está a ver a sua frutinha, está a ver a frutinha? Sim. Olá, 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 bom dia, maltinha, como é que vocês estão? Cheguei agora à casa, cheguei aos minutos à casa, porque fui tomar um bocadinho almoço com as minhas amigas, nós fomos comer logo manhãzinha, combinámos às 8h30, porque elas vão trabalhar tipo às 9h30, praticamente, e então às 8h30 era o ideal e pronto, soube-me pela vida, já há muito tempo não me levantava tipo assim, com o objetivo, sabem, tipo levantar-me cedo, para fazer algo, então eu gostei, boé. Olá, girls, como é que vocês estão? Que estou eu no work, né, para variar, e tenho para vos mostrar uma coisinha que estou cá ao restaurante, que é, fiquei bem contente, um livro de uma subscritora, de uma amiga digital, digamos assim, a Teresa Feijão, coaching psicológico, acho que é assim que se diz, não tenho a certeza, mas se tiver a dizer algum erro, espero que ela me corrija nos comentários. Ela já deu entrevistas na televisão, inclusive, já foi a RTP, inclusive ela mandou-me agora, na terça-feira, ela esteve na RTP1, no programa A Nossa Tarde, e deu lá uma entrevista, portanto ela já foi à televisão, já foi à TVI, se não me engano, portanto, e lançou um livro agora em Abril, ela deixou-me aqui uma adicatória muito fofa, que eu gostei, ela é mesmo super querida, e eu adoro pessoas que, para além de serem queridas e lutadoras, e lutarem pelos seus sonhos, são humildes, nunca deixam que nada, tipo, nada muda a sua maneira de ser e de estar e de sua postura, portanto, obrigada por vocês serem incríveis, a sério, obrigada a Teresa por me terem enviado este livro, vocês também podem comprá-lo. Portanto, podem encontrar online, ela é Teresa Feijão, e o livro chama-se Encontra-te. Ela deixou-me aqui uma adicatória também muito fofa, que eu vou ler-vos, para a Rita, com um grande beijinho e votos de muito sucesso, particularmente no que mais te apaixona, com carinho, Teresa Feijão. Obrigada, Teresa, um beijinho muito grande, e obrigada, fica bem feliz, e agora quero-me lê-lo, mas pronto, tem que ter tempo, tenho que ainda acabar um e começar este, porque eu quero muito lê-lo, acho que vou ficar rendida a esta leitura, porque é como eu gosto, é desenvolvimento pessoal, portanto, tudo que me acrescente alguma coisa, vou sempre gostar. E pronto, malta, é isto, agora estou aqui no work, vou agora acabar a editar, vou-me sentar ali, não é? E pronto, já comunico com vocês. E pronto, malta, chegámos ao fim de mais um vídeo, espero muito que tenham gostado deste vlog semanal, não se esqueçam de subscrever, deixar o vosso gosto que é muito importante, e vemos então, segunda-feira, às 7h30, bye! E aí